Olha a rapaziada do Negros Bar aí! Alô Duval! Alô Roberto! Obrigado! Alô Doniracir! Alô Douglas! Alô Somalé! O Negros Bar sempre vai carregar a bandeira do samba! Bora, Negros Bar! Negros Bar Vem sacalando de amor e amizade Já deixa a chama se apagar Casa de bamba, meio de felicidade Já deixa a chama se apagar Casa de bamba, meio de felicidade Negros Bar Negros Bar Vem sacalando de amor e amizade Já deixa a chama se apagar Casa de bamba, meio de felicidade Já deixa a chama se apagar Casa de bamba, meio de felicidade Se quiseres me encontrar no fim de semana Vem ao Negros Bar Estou embaixo da paineira com os partideiros a cantar o lar Junto com o Severino, Flávio, Lampadinha e de Cisjandão Cantando um partido alto, um samba doente ou um samba canção Se quiseres me encontrar no fim de semana Vem sacalando de amor e amizade Vem sacalando de amor e amizade Não deixe a chama se apagar Casa de bamba, meio de felicidade Não deixe de felicidade Não deixe a chama se apagar Casa de bamba, meio de felicidade Neste cerreiro de sambista, Cidinei e Loro Chega pra somar Junto com o Manu, cremoso Eu vi que fumaça não pode faltar Pra cantar a parte do alto Rogão Agnaldo, versa com Valdir Ele ia segurar a viola Que o meu tá chegando com o Devani Chega pra somar Chega pra somar Vem sacalando de amor e amizade Não deixe a chama se apagar